Outro exemplo de diferenciação é trabalhar a recomendação e endosso, porque esse consumidor está com medo de comprar. Ele quer ter certeza que ele está fazendo a melhor escolha, que ele está colocando o dinheiro dele na melhor opção. Então, a gente tem que usar, a gente usa no Unilever toda a força que a gente tem como marca e todo o conhecimento que a gente tem como marketing para, além de influenciar para a espolha do produto, fazer ele comprar naquele momento. E aqui é uma ação que a gente fez do lançamento de Dove Regenerate, que é uma linha premium de Dove. Esse lançamento foi muito forte online. A gente contratou algumas blogueiras, elas falavam sobre os produtos e davam links dos varejistas que estavam vendendo no momento. Você fala, é super simples, isso aí não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Mas só o fato de a gente ter colocado a energia certa e ter dedicado o esforço certo para isso, a gente conseguiu vender em uma semana três vezes mais do que a gente vendia para essa categoria de cabelos como média mensal. Além disso, a gente teve as blogueiras, chegava no site, a gente trabalhava com kits. Então, você vai comprar o kit de Dove Hair Series, e você compra o secador de cabelo também, você compra junto com a chapinha. Então, de novo, tentando endereçar a necessidade do consumidor naquele momento, porque a blogueira falou de um tratamento de cabelo. E aí a gente oferece itens que não são unilever, mas que eu posso oferecer a solução e ter ela do meu lado. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês de diferenciação foi uma ideia bem simples, que a gente fez em parceria com uma farmácia de BH. E foi uma ideia que surgiu de última hora. Eu vou passar um vídeo. E teve 15 mil views no YouTube por essa ideia. E aí depois eu explico. A gente está sem som, hein? Bom, é isso. O vídeo está curtinho, porque ele era longo. Mas isso aqui foi uma informação super simples. Era aniversário desse cliente, e eles fazem sempre promoções muito agressivas, via loja Lota. São lojas de rua e a loja Lota. E aí, em uma das conversas, a gente falou como que a gente faz para fazer essas pessoas comprarem online, saberem que vocês têm um site, experimentarem o canal. E a gente falava, vamos pôr um drone aqui, dando um vale-compras para as pessoas, para fazer uma brincadeira. E aí, assim, super simples. A gente fez praticamente com nada de investimento. E se tornou viral e teve um impacto muito positivo no número de acessos no site logo na sequência. Então, às vezes, são ideias simples. A gente não está falando aqui de coisas do outro mundo. A gente está falando de ideias bem simples. E aqui eu vou mostrar um outro projeto, que, para mim, é o projeto mais legal que a gente tem nos últimos anos da Unilever. Foi um lançamento que a gente fez no começo de 2015, mas o projeto está andando até agora. E uma das frentes que a gente trabalha com muita força é acompanhar esse movimento do consumidor e entender que o consumidor não é um consumidor de e-commerce, ele não é um consumidor da loja física, ele é um só, que ele está navegando entre os canais e que o processo de decisão dele passa pelos meios digitais e não, e pelos tradicionais. Então, ele vê um anúncio na TV, aí ele pesquisa no celular o que está acontecendo, o que as blogueiras estão falando daquele produto agora, aí ele passa na farmácia, vê o produto e pesquisa online para ver qual é o preço que esse produto está no e-commerce. Então, tudo isso a gente chama de Omnichannel, que é esse consumidor interagindo com diversos canais, seja de mídia, seja de vendas, e a gente precisa fazer parte disso. Eu vou passar um vídeo e depois eu continuo. Omnichannel Então, esse aqui foi o lançamento do Baby Dove no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter produtos para a Baby com a marca Dove. E foi um projeto muito... A gente brinca que foi uma gestação de 24 meses. Demorou muito para fazer, porque a gente tinha uma preocupação... A marca Dove tem uma credencial de qualidade, que quando a gente vai fazer alguma coisa para o bebê, é muito mais sério do que fazer qualquer coisa para a mãe, ainda mais sério do que para a mulher. Então, foi um projeto que demorou muito. E que, quando ele foi lançado, ele era muito omnichannel, a estratégia. A gente estava muito focado em focar nessa mulher, que era a primeira vez que ela estava engravidando. Ela tinha um bebê e não sabia direito como fazer. Então, a estratégia era muito forte para entender como era o processo dela, o que ela pesquisava, como era a cabeça dela, para a gente poder falar que tinha uma solução boa. E aí, algumas ações que a gente fez no e-commerce. Então, a gente teve presença muito massiva, principalmente nas farmácias, com landing page, áreas especiais, tinha conteúdo. A gente montou kits com produtos para bebê que não eram Unilever, então, com uma madeira, com chupeta, enfim, bolsa, vários kits pensando nessa mãe. Trabalhou mídia, porque... Mídia muito focada nos blogs, onde ela estava pesquisando, porque uma das coisas que a gente sabia, que a gente sabe, é que a gravidez é o momento onde a maioria das mulheres começa a comprar online. Porque ela continua precisando ter homo na casa dela, continua precisando ter sabonete, mas ela não tem mais tempo de sair. Então, normalmente, ela começa a comprar online. Por isso que o e-commerce foi tão relevante nesse lançamento. A mãe está muito online. Talvez seja o grupo de pessoas que estão mais fortes online. Trabalhamos já a localização, direcionando para lojas, com ofertas diferenciadas. Aqui foi uma ação num shopping que a gente fez nos berçários. Então, todo mundo que entrava no berçário tinha uma gôndola virtual e podia comprar os produtos. A gente fez em parceria com a Netpharma, mas era muito bacana, ela podia experimentar o produto, testar, se quisesse usar no bebê, e, do lado, usar o seu celular e comprar. Aqui foi junto com flores online. Também a gente não vende no flores online, isso aqui foi só durante um tempo. Eles têm uma sessão que é para você presentear as mães com flores. E a gente criou as cestas de Dove Baby. Então, tinha ursinho com Dove Baby, enfim, brinquedos, bolsa, para a gente falar para essa mãe que a gente existia. E o que está no ar agora desse projeto, não sei quem já viu, a gente tem em todas as lojas produtos com nomes. Alguns nomes, os nomes mais populares no Brasil, acho que são uns 20 nomes, você consegue comprar produto Baby Dove com o nome do seu filho ou com o nome do filho da pessoa que você quer presentear. E o que a gente fez online, vou mostrar. Então, vamos imaginar uma mãe que está lá, navegando na web, ela entrou no site da blogueira, que ela sempre vê dicas de como cuidar do filho, e ela falava do Dove Baby personalizado. E aí ela entra no site, babydove.com.br, e consegue ver o que é o produto, e ali ela pode criar o produto com o nome que ela quiser. Ela pode criar com o apelido do filho dela, ela pode criar com o nome, por mais diferente que esse nome seja, ela consegue ter o dela. Então, ela vai lá na personalização, escolhe qual dos produtos que ela quer, coloca o nome, e recebe na sua casa o produto com o nome. Isso aqui foi um sucesso arrebatador. A gente teve até muitos problemas operacionais, porque foi bem maior do que a gente achava que ia ser. e tão ligativos, e tão ligativo, e até mesmo assim que ele ainda precisa ser. Tchau, 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 tchau,